Nós estamos de volta na Avenida Miguel Sutil, são 14 horas e 32 minutos, é a terceira participação nossa aqui hoje, e a escavadeira já pulou por lá de dentro, é impressionante esse equipamento. A gente acompanha devagar, ela está retirando o material e carregando os caminhões, e eu quero mandar um abraço ao operador Caixa d'Água, está aí mais um dos operadores espetaculares que a Lutufa Engenharia e Constituição tem, eu não vou nem falar aqui em carregado, em operadores, que eu já arrumei muita briga com empresa por causa disso. Vai Nero, que briga é essa, você anda arrumando confusão na empresa, nada. Olha, tem um operador de uma vibra acabadora que foi embora para São Paulo, a gente trouxe o trabalho aqui e as empresas do Brasil e muito estão vendo. Rapaz, é um operador, ou ele te põe a roupa para andar ou ele te põe para empacar, você entendeu? Então as empresas estão todas, ainda tem esse mercado aí. Outro operador excepcional, não vou dizer de qual empresa, saiu de uma empresa, foi lá para a MTSU, operador de 140M, 150M, que são bota de veladoras, né, que tem aquele joystick, não tem alavanca e nem volante. Então, as empresas estão de olho aqui, nem centroavante, rapaz, quem faz gol. Vamos dar uma olhadinha como é que está aqui para frente. Enquanto o amigo do canal, o amigo do Brasil, o caixa d'água da Lutuco Engenharia e Constituições, dá um tempo aí, enquanto a gente mostra aqui no entorno, esse perrengue, mas que daqui a pouco, se Deus quiser, vai estar resolvido. Está aí, pessoal que sai do túnel, em conflito com o pessoal que vem da lateral, nós estamos dentro do carro por conta do aquecimento do aparelho, lembrando que aí vai ter uma elevação, tipo um viaduto, para que quem esteja indo no sentido ouviária, saindo da lateral, vá passar por essa pista nova que vai ser criada, não só nesse sentido, mas no sentido do bairro, né, esse sentido é sentido rodoviário, sentido que vocês estão olhando. Olha, gente, muito calor, 42 graus, 42 graus, aqui fora, não sei o que está tendo. No baú eu saí com 41, minha filha mandou uma mensagem para o pai, mudou para 42, impressionante o calor hoje à tarde aqui em Cuiabá, tanto é que a nossa live foi terminada abruptamente por conta do celular ter apagado, eu não conseguia tirar o celular do suporte, do controle, do drone, de tão quente estava. Eu não sei como é que esse celular não deu problema, viu? Que aquecimento, eu não sabia que aquecia tanto. Vamos dar uma olhadinha aqui para frente, onde está o túnel entupido. Ah, né, mas você só fica aí, é aqui que é a obra, amigos e amigos do canal. É aqui que vai ter obra na canela. O desentupimento do túnel, o alargamento de cada um dos lados receberá uma pista nova. Então vai ser show, show. Eu nem estou vendo se eu estou ao vivo. Eu confio no amigo e amiga do canal que vai deixar aí o seu joinha, a sua inscrição e também o seu like, que é o joinha do mesmo jeito, né? Vamos girar a aeronave? Será que deu para passar? Não deu não, rapaz. Não deu não. Tem gente que fala assim, né? Vem quando você está tão animado, daí a pouco você estraga tudo, fica zangado. Você vê como que a vida é complicada, né? A gente acha que é tudo as mil maravilhas, mas não é. Está aí o túnel entupido, mais uma vez. A gente deu uma ré no drone, para que você pudesse ver. O pessoal está trabalhando ali na lateral também. É o consórcio Complexo Leblon, formado pela Rívori do Brasil. E também, está dando uma travadinha aí, né? Estou vendo aqui também. Alutuf, Engenharia e Constituições. Esse prédio é alto, esse betal, ó. O que eu tive que fazer para mostrar? Vamos voltar? Então, vocês viram que nós estivemos aqui na parte da manhã. Quero agradecer a grande audiência. Nós não podíamos deixar de voltar, mesmo com o calor extremo nesse momento, né? Muita poluição do ar. Está com níveis insalubres. Ou insalubres. É insalubres. Não salubres. E está aí ela já cortando, rapaz. Perdemos ela descendo aí, hein? Mas está valendo. O importante é que a obra anda e a gente aguarda chegar outro caminhão aí para ser carregado. Vamos dar uma voltinha aqui na Avenida do CPA? Bem devagar. Nós já fomos nesse lado aí, né? Ih, rapaz. Estamos de lado aí do bicho papão, hein? É, do SB Tower. Fica à vontade, amigos e amigos do canal. Essa é Cuiabá. Você é de onde? Está falando da Espanha? Da Europa? Estados Unidos? Hã? Fica à vontade para comentar aí. Você é brasileiro? Japão? China? Rússia? Ucrânia? Pode mandar o alô para quem você quiser. E, claro, parabéns para o aniversário do dia. Obra do consórcio construtor BRT. A gente anda para lá e para cá, só anda trombando em obra. Vamos voltar? Vamos mostrar aqui para baixo. Desculpe aí o chicote. Ali está o viaduto que está sendo alargado. Mas não é só o alargamento. Tem túnel. Tem elevado tipo viaduto. Vai ficar uma bênção aqui. Além disso, ainda tem a trincheira. A trincheira que está sendo... Não, está sendo feita, não. Lá está com desvio, já está com semáforo. Está tudo pronto para receber a trincheira ali da IACAL em frente à antiga macroinformática. O pessoal do consórcio BRT já está avançando em direção ao centro de Cuiabá. E você já vê agora. A gente desce cabeça abaixo, sentido ao centro. O pessoal do consórcio construtor BRT logo abaixo. Esses locais de interseção, que são mais complicados, são deixados para depois. São feitos esses lances que não atrapalham tanto o trânsito. E já vem concretando. E a moto niveladora, o rolo carneiro, compactando. Daqui a pouco vem o CCR. O pessoal já conhece o procedimento aqui pelo canal de obras. Eu vou ter que sair do carro. Um perigo sair do carro e ter aquecimento. Mas nós não temos outra forma para mostrar até mais embaixo. E a gente volta com a aeronave atualizando duas importantes obras aqui no centro da capital mato-grossense. Sejam todos bem-vindos. Nós mostramos as obras públicas, tanto municipal quanto estadual ou federal. O importante é que tudo é seu dinheiro. Aqui a gente tem falado isso aqui dia e noite. Para o amigo e amiga do canal não se preocupar. Que o dinheiro é seu. Independente de ser do país, do estado ou do município. Todos nós pagamos. Um pouquinho aí até mais à frente. Perto da Avenida Mato Grosso. E agora a gente volta aqui onde está acontecendo a obra. E eu vou deixar você ouvir um som. O som do martelete do consórcio complexo Leblon. E a gente volta novamente. A aeronave é lenta. A aeronave é reserva. Mas está valendo. Melhor sem ela. Melhor com ela do que sem ela. Daqui a pouco chega outro drone novo. As peças do drone novo. Canal de obras com obras na canela para mostrar. Apesar de pelo menos uns dois drones. Que é a obra que não acaba mais, amigos e amigos do canal. Isso aqui um dia começa a trincheira. Começa a trincheira. A trincheira onde? É aquele buraco que cavuca. Para os carros passarem embaixo. Ali na Iacau. Vindo sentido rodoviária. Você vai sair de uma trincheira e vai entrar na outra. Viu? Vai sair da trincheirinha nova. E entrar na trincheira da Jurumirim. Que vai ter só no sentido. Vamos ver aí se chegou algum caminhão. Ainda não. Mas nós temos a obra que está sendo executada. Nesse momento no visual. A gente volta para o conforto do ar-condicionado. Está aí o 11 do complexo Lebron. Os engenheiros. O pessoal da segurança do trabalho. Um serviço muito bem feito. Infelizmente não tem como não ter perrengue. O perrengue acontece. Eu vou ver se eu consigo ver esse drone. Porque eu estou mantendo ele alto. Porque eu não estou tendo ele no visual. Você entende? Aqui é muitos fios. Como eu disse você. Hoje na live da parte da manhã. Eu passei raspando aí. Nos fios. Foi um perigo. Cai os carros, passa por cima e acabou. Aí é só no chão. O canal de obras. Está aí. Essas luminárias são altas. Vocês estão vendo. Aí nós temos. Vou ver se eu conheço. Olha. Os engenheiros que eu conheço aqui. Doutor João. Um abraço. Doutor João. da Rivoli do Brasil. Essa moça da direita. Eu não sei se ela é de segurança do trabalho. Eu também não sei se nós estamos ao vivo. Eu já vou dar uma olhadinha. Nós temos também. O doutor Kleber Delanora. Que é da Lutufa Engenharia e Construções. Temos também. O doutor Salvatore. Ele vai apelar comigo o italiano. Não gosta muito de chamar de doutor. Não gosta de frescura. Mas não é frescura. São doutores no que fazem. E a gente tem maior respeito por esses profissionais. Como eu estava dizendo no começo da transmissão. Ainda tem esse piripaque aí, amigos e amigas do canal. Tem empresa P da Vida comigo. E a gente está fazendo exportação de operadores. De engenheiros. Olha. Eu vou lhe falar. De encarregado. Porque o Brasil e o mundo estão de olho. Poxa, aquela obra ali, hein. Foi muito bem executada. E quem conhece o Bate Olho. Já conhece, né. Falou. Poxa, ele fez esse trabalho aí. Não precisa nem acabar. Depende do trabalho que seja de terraplanagem. De gabião. O tipo de obra. Fala. Eu quero esse cara aqui comigo. Eu pago mais. Vem pra cá. Vem pra minha equipe. Mesma coisa operador de moto e viradora. Né. Empresas privadas. Não sei se é empresa pública. Empresas privadas. Fala. Não. Eu quero esse cara do meu time. O cara faz o serviço render. Olha como que ele trabalha com a máquina. Olha como que ele faz o serviço render. Olha como que ele trabalhou. Porque quem conhece. A gente fica aqui só espiculando, né. Mas quem conhece já sabe. Falou. Poxa vida. Eu quero esse cara no meu time. Quanto que paga lá pra ele? Cinco, seis. Paga o dobro. Sabe. Dá condições. Dá casa pro cara. Dá um carro pra ele rodar no carro do encarregado. Aí vocês acham que eu ando bonito na foto aqui. Dependendo do tipo de empresa, né. Fala. Não é você tá dizendo que tem empresa que paga mal aqui. Não. Que a empresa é o seguinte. A coisa mais difícil, quem disse isso, foi o governador Mauro Mendes. É achar mão de obra. Vocês sabem disso, né. Pois é. E ele falou isso em dezembro do ano passado. Eu não esqueço. No encontro que teve em Brasília. Sobre infraestrutura do Brasil. E o que mais ele falou. Que empaca as obras de Mato Grosso. É falta de mão de obra. Principalmente qualificada. Então nós temos deficiência. De operadores. Rapaz, eu não vou nem falar. Eu estive numa obra. Quem prestou atenção viu o cara pagando duas vezes a moto enveladora. Porque não tinha. Tiveram que colocar um cara que tava começando. Não tava achando. Um desespero arrumar profissional. E aqui o canal agora mostra. Todo mundo vê. Aqui é Cuiabá mesmo. As próprias empresas vêem e falam. Não, eu quero esse cara no meu time, bicho. Pô, eu tenho um compromisso pra cumprir aqui. Pra honrar. Né. Eu tô com um cara aqui que só fica empacando o trabalho. Contratei porque não tinha outro. Traz esse cara pra mim aí. Né. É desse jeito que funciona. Pra vocês verem quanto que pode. Quantas coisas mexem. Uma transmissão. Não só pra Cuiabá, como você fala. Mato Grosso. Brasil e o mundo. Todo mundo tá de olho em Mato Grosso. Eu fico rodando pra lá e pra cá. Estamos esperando chegar um caminhão aí. Né. Pra acompanhar pelo menos uma conchada, né. E mostrar de pertinho. Eu acho que eu vou arriscar. Eu vou arriscar rapidamente. Vou descer do carro. Vou levar comigo o gravador. E também o celular. E vou mostrar de pertinho pra você, amigo e amiga do canal. Mesmo com o aparelho aquecendo. Pra que você veja a posição que ficou a escavadeira hidráulica. Depois que arrancaram aquelas árvores. Só um segundo. Nós estamos ao vivo. O aparelho daqui a pouco começa a esquentar. Nós vamos trazer a aeronave aqui pra perto. Pra que você veja como que ficou a posição da escavadeira hidráulica. Nesse momento, amigos e amigas do canal. Não vejo a aeronave. Vamos tocar pra frente. Tá aqui. Tá no visual. Olha o caminhão. Chegou na hora, amigos e amigas do canal. É brincadeira ou quer mais? Vamos curtir esse momento aí. Olha 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 aí. Junto com a concha do caixa d'água. Caixa d'água daqui a pouco dá um alô pra você, amigo e amiga do todo o Brasil. Só tem cobra que anda, só tem coringa aqui na Lotufo, aqui no Complexo Lebron. Amigos e amigas do canal. Vamos descer bem baixo aí pra que você possa entender aonde tá a ferragem. Quem acompanhou na parte da manhã viu a retirada das árvores, esse galho aí vai sair daí. A gente vai por baixo, beirando o viaduto existente. Vamos ter que levantar a aeronave, muita poeira vindo em direção. De baixo pra cima, de cima pra baixo. Dá até medo. É aqui, é o canal de obras. É pra você que gosta de ver aonde o seu dinheiro tá sendo investido. Obras do estado de Mato Grosso. O estado do agronegócio. É obra na canela, amigos e amigas do canal. É. E aí E aí Saiu o pessoal da empresa Do consórcio Leblon Movimentação intensa É claro, o horário são 14 horas e 49 minutos Daqui a pouco ela deve Reclamar a aeronave A gente passa pra frente mais um pouco Vai girar a aeronave E mostrar por outro ângulo O trabalho do operador Caixa d'água Quero mandar um abraço pro William O William deve estar É também da Lotulfo O William deve estar Na 402 Mandar um abraço a toda a equipe Da Lotulfo na 402 O administrador aí O Frank Um abraço Frank A todos vocês que estão trabalhando aí Perto da Votorantim Aí do Leonardo Cantor Leonardo Que tá junto e misturado agora Com a Jinco Urbanismo Aqui você vem por todos os ângulos Os amigos e amigas do canal Olha, acabando esse lado Ele vai passar pro outro lado Que lado nele? Vamos mostrar agora Esse lado aqui O mesmo procedimento vai ser feito De ambos dos quatro lados O importante é A gente ter mostrado O começo dos trabalhos Que foi a retirada da árvore Foram duas lives A segunda live Tava travando muito Por conta do calor extremo Que nós estávamos tendo naquele momento Estão aí os funcionários Da Riva do Brasil Acabando essa demolição Que vai ser feita aí Atravessa Amigos e amigas do canal Tá aí E aí Depois os meninos Vai ter a limpeza do mesmo jeito Tá bom? Vambora Forte abraço Fique com Deus E até a próxima Vamos ver se a gente chega no carro E consegue ler os comentários Vixe Nossa Senhora Muito calor Muito sequidão Vamos tocando em direção A saída da Da trincheira da Jurumirim E o pessoal da esquerda Nesse sentido que a gente está olhando Saindo da lateral Aonde eu disse que vai ter Aí aquele mini viaduto Para acessar essa terceira via Que está sendo criada nesse momento As condições Para que ela possa É É Ajudar A melhorar o trânsito da capital E quem está dentro do túnel Hoje aí Saindo No dia de hoje Não pode virar para o CPA Mas quando estiver pronta Né Oi coração Como é que você está? Tudo bem? Ah Onde tem obra Tem animação Bora Estamos chegando Vai aquecer o celular Eu estou sentindo Está muito quente Nós vamos trazendo a aeronave Forte abraço Fico com Deus E até a próxima Amigos e amigas do canal Uau Lá de cá Também está tendo trabalho Olha No finalzinho da bateria No finalzinho do celular E ainda falta o lado de cá Vou virar para você ver São quatro pontos desse Olha aí ó Esse ainda não foi mexido Eu vou trazer a aeronave de pertinho Para você ver Caminhão passou Rapando a aeronave Os fios à frente Fazer o que amigos e amigas? Quem está na chuva É para se molhar Vamos subir juntos Vamos subir a escadaria Está aí Esse também vai ser demolido Forte abraço Fico com Deus E até a próxima Amigos e amigas Do canal O que você é do canal? Amigos e amigas Obrigado.